A cada domingo nós nos abrimos para essa promessa de Deus. Contemplamos o Natal esses dias e aí o coração se transborda para olhar mais uma vez para a manjedoura e perceber que ali se encontra a resposta de tudo aquilo que nós buscamos. Entender que o mistério de Deus se prolonga na vida e na história daqueles que têm a capacidade de se abrirem para acolher o grande mistério daquele que hoje se dá. A igreja hoje para, povo santo, para celebrar a epifania do Senhor. A epifania como sinal de uma graça que transforma a nossa vida e o nosso coração. Dá uma olhadinha para a pessoa que está de seu lado e pergunta assim para ela o que é epifania, criatura? O que é epifania? O que é epifania? O que é isso que a igreja está celebrando? De repente, depois do evangelho, nós escutamos as festas o ano inteiro daquilo que nós vamos celebrar no mistério de Jesus. A epifania nada mais é do que a manifestação de Deus a todas as nações. Hoje o mundo inteiro para para contemplar o menino que nasce. Hoje o mundo inteiro reconhece que Jesus é o Salvador. E aí nós vamos caminhando com os magos, aqueles que saem do Oriente em busca do Salvador. E os magos saíram seguindo uma estrela à procura daquele que pode dar sentido à vida. É urgente, povo santo. É isso que está dizendo na liturgia. É preciso encontrar o Senhor de novo. É preciso fazer um encontro com Ele. É preciso buscá-Lo a cada dia. E quando nós o buscamos, a vida, ela ganha sentido. Quando nós buscamos para adorá-Lo, não só para vê-Lo. Os magos saíram, saíram dos seus palácios, saíram das suas zonas de conforto, saíram da sua segurança para ir ao encontro daquele que podia dar sentido à vida. Os magos não eram cristãos, eram pagãos. Homens, magos ou reis que foram ao encontro daquele que podia dar a esperança. Sair, talvez, da nossa zona de conforto, sair da nossa comodidade. Pode ser o convite para encontrarmos com Deus. Olha de novo para essa pessoa que está aí. Pergunta assim para ela. Você tem coragem de sair da sua comodidade, criatura? Você tem coragem de dar um passo na fé? Sim ou não? Você tem coragem de fazer uma mudança profunda na sua vida? Sim ou não? Porque é preciso saber quem nós adoramos, quem nós estamos buscando no mundo onde se adora pessoas ou se adora até mesmo a si, com seu próprio ego, com orgulho. Os magos deixaram tudo e partiram seguindo uma estrela, uma luz que brilhava para revelar aonde se encontrava o Salvador. E aí a gente começa a perceber que tem gente na vida da gente que é estrela. Tem gente que tem um brilho que nos leva para Deus. Mas tem gente que tem a capacidade de excluir esse brilho e não nos aproximar de Deus. Quem são as pessoas que são estrelas na sua vida? Quais são aquelas que te iluminam? Quais são aquelas que te levam para uma experiência profunda de amor? Acredito que tem gente que seja estrela, que brilha, que nos dá a possibilidade de ver. Tem gente que é cometa na vida do outro, passa, causa, chama atenção, mas vai embora. E ainda acredito que tem gente que é asteroide na vida do outro. Aquele que chega e que faz um estrago profundo na vida e simplesmente vai embora. Olha de novo para essa pessoa. Olha de novo para ela e pergunte a quem você está seguindo, criatura? Estrela? A quem você está seguindo? Quem você está seguindo de verdade? Asteroides? Ou cometas na sua vida? Ou então se pergunte quem é você na vida do outro? Você é uma estrela na vida do outro? Ou você é simplesmente uma pessoa que passa, causa, deixa uma boa impressão e vai embora? Ou você entra na vida do outro para destruir a vida do outro? E aí a palavra vai dizendo para nós, cada atitude nossa nos leva a um encontro profundo de amor. E é preciso descobrir hoje, saber a quem seguir. Eles foram seguindo a estrela. Quando chegaram, a estrela desapareceu. Quando chegou até Herodes, Herodes vai dizer, me fala onde é que está o menino, porque eu também quero adorá-lo. Mas Herodes não queria adorá-lo. Herodes queria se livrar do menino porque tinha medo dele ocupar o seu lugar. E aí a gente vai percebendo que tem gente que tem medo do brilho do outro. Tem gente que critica o brilho do outro. Tem gente que aponta o dedo para o outro. Tem gente que muitas vezes não consegue ver a capacidade que o outro tem. O mais bonito é quando eu reconheço o seu valor. Quando eu reconheço o seu brilho. E quando nós juntos brilhamos para apresentar aquele que vem ao nosso encontro. Sempre aprendi uma coisa na vida. Tem espaço para todo mundo. Só que muitas vezes a gente vive querendo o espaço do outro. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela. Você precisa brilhar, criatura. Olha para ela e diga isso. Você precisa brilhar. Você precisa brilhar mais. O seu brilho tem que ser forte. Padre, mas eu quero brilhar. Mas tem gente que fica apagando a minha luz. Ninguém apaga. Quando a gente está em Deus, ninguém apaga. E aí você vai percebendo que é preciso apontar caminhos. Nós não somos o Salvador. Mas nós podemos apontar para o Salvador. Por isso que a primeira leitura diz. Levanta Jerusalém. Acende as luzes. Tem gente vindo de todo lugar. De Madiã. Com tropas, camelos. Trazendo algo novo para aquele que vem restaurar nossa vida. É hora de festa. Olhar para aquele que vem. E que dá um sentido concreto à nossa vida. Aquele que ilumina. Aquele que nos leva para uma experiência de amor. Para ver que ele se manifesta no nosso meio. E aí todas as nações. Diz a segunda leitura. Contemplarão. A glória que vem de Deus. E quando a gente contempla a glória que vem de Deus. As nações de toda a terra. Hão de adorá-lo. Ó Senhor. Deus está pedindo isso. Homens e mulheres. Que sejam adoradores. Homens e mulheres. Que adorem mais o Senhor. Que encontrem tempo para estar diante dele. Quer ver? Vou te fazer uma pergunta muito simples. Olha para essa pessoa que está aí. E pergunta assim para ela. No ano passado. Pergunte. No ano passado. Quantas vezes você visitou o Santíssimo? Quantas vezes você ajoelhou diante de Jesus e adorou? Quantas vezes você o buscou? E aí a gente perde o sentido. Ajoelhar, prostrar-se diante dele. Para encontrar respostas. Os magos, quando perderam a estrela. Ficaram tristes. Mas depois ela aparece. Ela aparece. E a alegria volta para o coração. Olha de novo para essa pessoa, por favor. E profetiza. Olha para ela e diga. A alegria vai voltar para o seu coração. Deus está te dando alegria de novo, criatura. Padre, mas eu estou tão angustiado. Estou tão angustiada. Volta para ele. Volta para ele. Não perca o foco. O problema é que a gente perde o foco. Observa. Tem um problema na sua vida. Você descamba para o outro lado. Tem uma desigualdade na sua vida. Você procura preencher com outras coisas. E aí você vai perdendo a graça diante de Deus. Quando eu tenho o foco claro. Aonde eu quero ir. A estrela. Ela brilha. E quando ela chega no lugar que tem que brilhar. Ela desaparece. Porque ela cumpriu sua missão. Ela leva até a estrela maior. Essa é a nossa missão. Levar o outro para Deus. E quando ele chegar em Deus. A gente desaparece. Quando ele contempla a presença de Deus. Não há mais necessidade. Nossa. Eu não posso fazer de você um refém meu. E nem você fazer do outro o seu refém. Dependente de você. Quando nós somos livres de um amor. Nós encontramos o verdadeiro amor. Os reis chegaram. E eles ofereceram três presentes. Me ajude a lembrar os presentes. Fala de novo. Quais foram os presentes? Eles levaram ouro, incenso e mirra. Ouro. Para aquele que é o grande rei. Incenso. Para aquele que é o verdadeiro sacerdote. Mirra. Para aquele que se sacrifica. Para aquele que vai ser ungido na hora da sua morte. Com aquele perfume. Que é a mirra. Hoje você pode olhar para mim e falar assim. Padre. Eu não tenho nem ouro. Eu não tenho nem incenso. Eu não tenho nem mirra. Qual o presente que nós trazemos para o menino? Quais os presentes que nós entregamos para o menino? Aquilo que nós temos de mais valioso. O ouro. É a nossa própria vida. O incenso. Como diz o salvo. A nossa oração. Suba a voz. Como incenso. E a mirra. A mirra. O nosso próprio sacrifício. Saber ofertar a Deus. Aquilo que somos e que temos. Para transformar a nossa vida. Saber entregar para Deus. Aquilo que é dele. Para a gente poder fazer. Uma experiência concreta do amor. Entregar para Deus. Para poder olhar adiante e perceber. Que ele está fazendo. Algo novo. E cada um de nós. Tem algo a oferecer a esse Deus. Cada um de nós. Precisamos hoje. Voltar a Belém. E fazer. Um encontro pessoal com ele. Comecei a missa hoje. Perguntando para você. Como é que está sendo o seu ano? Como que você está vivendo o seu ano? Tem gente que está vivendo do mesmo jeito. Tem gente que não mudou nada. Tem gente que está na mesma atitude. Esperando segunda-feira. Amanhã para começar. Amanhã, padre. Eu começo. Amanhã eu faço. Já passaram quantos dias? Quantos dias já passou? Nós já estamos no terceiro dia. Está na hora de sair desse túmulo, criatura. Está na hora de fazer uma adesão nova. Está na hora de vir diante dele. Dizer. Senhor, eu entrego ouro. O incenso. A mirra. Eu entrego a minha vida. Eu entrego aquilo que eu sou. Para eu começar algo novo. E começar algo diferente. Fazer como os reis fizeram. Depois que eles contemplaram o menino. Olha a beleza do evangelho. Eles voltaram. Mas voltaram. Por outro caminho. Não pelo mesmo caminho. Criatura santa. Quem se encontra com Deus. Nunca volta pelo mesmo caminho. Quem se encontra com Deus. Faz uma nova caminhada. Quem se encontra com Deus. E o adora. Em espírito e em verdade. Faz uma experiência concreta. Do amor. E da graça. Infinita do Pai. Olha para essa pessoa que está aí. Pergunta para ela. Você quer se encontrar com ele? Quer se encontrar com ele? Pergunta isso. E aí você tem que fazer uma opção concreta. Porque se você quiser encontrar com ele. Ele vai te dar a chance. De fazer uma experiência nova na sua vida. De olhar adiante. Perceber. Que são nessas estrelas. Que a gente vai percebendo a graça que vem do Pai. Sabe? É tempo novo. É Deus dizendo para mim e para você. Ele quer ser encontrado. Ele precisa ser encontrado. Adorado. Não no outro. Mas adorado. Aqui dentro do coração. Para que a gente experimente. Tudo aquilo que ele pode fazer. Vida nova que vem dele. Que estabelece tudo em nós. Para a gente poder olhar adiante e perceber. Que o seu brilho me ajude a encontrar o brilho maior. Que é a presença de Deus. Você quer adorar o Senhor? Sim ou não? Você o adora? Sim ou não? É nesse adorar que a vida vai ter um sentido concreto. É nesse adorar que Belém se transforma na nossa vida. Ir até ele hoje. E oferecer aquilo que a gente tem. Talvez oferecer esse coração que está machucado. Talvez oferecer essa família que está destruída. Talvez oferecer esse sonho. Talvez você nem acredite mais. Talvez oferecer aquilo hoje que te perturba. Talvez oferecer aquilo que anda roubando a sua paz. Talvez oferecer simplesmente a sua história. E dizer para ele. Me ajuda a voltar para outro caminho, Jesus. Eu andei por esse e não está funcionando. Eu tenho andado por aquele e não tem me trazido paz. Eu tenho experimentado tanta coisa. Eu tenho inventado tanta história. E não tenho assumido aquilo que é teu. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a olhar para a estrela verdadeira. E a seguir o verdadeiro caminho. A buscar aquilo. Que vai transformar a minha vida e a minha história. Deus está te dando uma chance, criatura. Você veio. Hoje você é um dos reis. Hoje a salvação entrou na sua casa. Na sua vida. Na sua história. Hoje ele está dizendo. É só ajoelhar diante de mim. E adorar. E quando você entregar tudo. Ele vai transformar tudo na sua vida. Dá mais uma olhadinha para essa pessoa e diga para ela. Ele vai transformar a sua vida. Ele vai transformar a sua história, criatura.